Música 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 Sem anos de história De lutas e de glória De rango meu perdão Música 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 Final Dali Porco Vitalidade, porco, razão da minha vida Eu sempre te amarei e te apoiarei Eu canto com a Palmeiras São ferramentos de história, de lutas e de glórias Tirando o meu perdão Porco, vitalidade, porco Vitalidade, porco, razão da minha vida Não é mole não, o Benidão afundou a seleção Não é mole não, o Benidão afundou a seleção Baixa a frente! Palmeiras, quando surge o homem verde esponente Do gramado em galo não aguarda Sabe sempre o rei pela frente E a dureza do prédio dourada E o Palmeiras, a dor da partida Transformando a neodade em padrão Sabe sempre o rei, o rei, o rei, o rei Que mata é campeão Defesa que ninguém passa E atacante de raça Força que canta em vida O nosso ao viver de quê? Quem sabe ser brasileiro Ou tem grana sua? Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Porco, vamos ganhar porco Vamos ganhar porco São cem anos de história De lutas e de glórias Te amo, meu Benidão Forco! Itali, Itali, Forco! Itali, Itali, Forco! Itali, Itali, Forco! Tribuna, 37 pessoas, São cem milhas Sibiru! 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 Salve! 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 Salve!